Meu nome é Antônio Carlos, tenho 15 anos que trabalho já com um garçom. Tem hora que eu sugo até com duas bandejas. Quando é copo, essas coisinhas refrigerantes, isso aí tudo é maneiro, mas quando eu pego para a refeição tudo é pesado. Então tem hora que dá uma dorzinha no ombro, mas a gente vai levando. Olá, meu nome é Luiz Claudio Mello e eu sou professor de Giroquinese. Eu estou aqui hoje para demonstrar um exercício que você pode fazer em casa que poderá te ajudar. Primeiro, puxando o mesmo ar, eu vou trazer o ombro, como se eu quisesse puxar ele lá na orelha, vou espalmar bem a mão e vou empurrar lá em direção ao chão. Ao mesmo tempo que eu faço esse giro e jogo o braço para o alto, eu abro o peito lá em direção ao teto. Trago, dando a volta, empurro ele bem lá para o chão, com a palma da mão voltada lá para fora. Com a prática desses exercícios, você pode melhorar sua força e sua flexibilidade, melhorando também o seu bem-estar.